Após um roubo realizado nesta videolocadora localizada na Avenida Tiradentes, em Maringá, várias equipes da Polícia Militar empenhadas na ocorrência obtiveram êxito na prisão de três pessoas acusadas do assalto. Leandro Avanço, 20 anos, foi detido primeiramente por uma equipe policial e, na sequência, já no conjunto Santa Felicidade, após uma denúncia anônima. Mais duas pessoas foram pegas em flagrante tentando trocar objetos roubados da videolocadora por drogas. Leandro Avanço negou participação no roubo contra a locadora de vídeo. Quem que cometeu o assalto? A rapaziada lá. Os dois lá. Você estava em quantos? Ela não estava junto, não. Você não estava junto? A informação é que você estava junto. Meu, não sei quem fez nada. Nem conheço os caras também, não. Nem conheço ninguém, não. Não sei de nada. E por que que pegaram você, então? Pegaram, mas não acharam nada, né? Hã? Pegaram, mas não acharam nada. Não acharam nada? Não. Você trabalha? Não. Você fica aqui no centro direto, não? Nesse lado aqui, não. Só a Serra Azul. Estávamos fazendo essa aturação aqui próxima à Avenida Tiradentes. Momento em que foi passado via rádio, que aconteceu um assalto aqui próximo à Praça Catedral. E as viaturas que estavam na operação acabaram se mobilizando e tentando abordar os indivíduos. Acabaram abordando esse elemento, a qual tinha as características de suspeição que tem cometido o assalto. E foi reconhecido pela vítima. O mesmo, juntamente com mais dois indivíduos, deram voz de assalto a uma pessoa. E tomaram um celular e uma certa quantidade de dinheiro.